Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos! E aí pessoal, a nossa massa de hoje é uma massa de 3 ovos que eu vou deixar aí a receita pra vocês. Usei uma forma de fundo falso aí, como vocês observam. Não cresceu muito porque é uma massa de 3 ovos. Ela cresceu o suficiente aí porque a gente vai fazer um bolo chocomousse. E olha que fofinha a nossa massa. E vamos preparar a nossa mousse agora. Olha, 400 gramas de chocolate. Estou usando chocolate meio amargo que eu vou derreter o chocolate. E agora aqui vamos bater o chantilly. Estou batendo 300 ml de chantilly. Estou utilizando aqui o NorCal Chanty Mais sabor leite em pó. Então bora lá bater o chantilly pra fazer a nossa mousse. Olha aí pessoal, nosso chantilly já ficou pronto. Mostro pra vocês aí. E agora a gente segue preparando a nossa mousse com o chocolate já frio. Olha aí como ficou a textura do nosso chocolate. Acrescento também aí o creme de leite e vou misturar aí muito bem também. E misturando aí pessoal. Ah, eu acrescentei 100 gramas de creme de leite. E agora aqui vou acrescentar todo o nosso chantilly. Quem quiser mexer com o fouet também fica a critério. A gente precisa ir misturando porque as vezes quanto mais a gente mistura, as vezes a gente nota ainda que ficou um pouquinho branquinho, né? Então a gente vai aí misturando. Ah, uma dica muito importante pessoal. Fez a mousse, é melhor já colocar no bolo. Porque eu deixei uns minutinhos e aí eu tive que mexer novamente aí pra ela ficar lisinha. Então assim, não deixa parado não. Porque ele endurece, não precisa de nada. Olha que firminha que ficou. Então feito isso, misturou, já põe no bolo que já dá super certo. E agora vamos seguir na montagem. Vou cortar a nossa massa aqui, quase ao meio aqui. Vou tirar a tampa, né? Corto com uma faca de serra. Já vou apoiando o cabalharinho, girando o bolo e cortando aí pra gente seguir a montagem. Feito isso pessoal, agora a gente vai seguir montando. Tiro a tampa do bolo, né? Vou deixar reservada ela e vou usar a parte de baixo aí. Vou voltar no disco. Eu coloquei um plástico e vou colocar por cima do plástico a parte do disco, da forma, tá? Vai facilitar bastante na hora de eu tirar. Se você não pôr, vai precisar passar a faca. A gente corre risco da gente passar a faquinha e cortar um pouquinho do bolo, né? Então fazendo dessa forma deu super certo. Coloco o disco no fundo. Não vou me descer muito a nossa massa, que vocês observam que nossos discos também não ficou um disco grosso, tá? Mas vou me descer. Estou utilizando aí leite e achocolatado, mas fica a critério de vocês o que vocês gostam de utilizar pra mulher a massa. Mas observe que eu não estou me descendo muito. Agora sim, eu mexi o meu mousse, como eu disse a vocês, eu deixei um pouquinho mais. Eu tive que mexer um pouquinho mais ele aí pra ele dar uma amolecidinha pra mim colocar no bolo. Por quê? Porque se ele ficar firme demais, ele não cola no bolo. A gente precisa que ele cole nas partes. E aqui, pessoal, ajeitando aqui, a gente já coloca a nossa massa. Vou me descer aqui mais um pouquinho. Não vai ser muita calda não, vocês observam. E agora acerta o saquinho e vai pra geladeira. E aqui a gente segue desenformando, mostrando aí pra vocês. Olha como é que facilita aqui. E a gente já vai transferir para um prato, pra gente seguir a decoração. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo. Estou usando o chocolantê. A gente vai fazer a nossa caldinha e cobertura, tá? Então, pra essa quantia aí de chocolate, eu vou usar aí também 300 gramas de creme de leite. E aqui, pessoal, a nossa caldinha tá pronta e eu venho aqui colocando a nossa caldinha, ó. Vocês podem deixar com mais creme de leite ou menos creme de leite. Aí eu coloquei mais, vocês observam que vai descer até embaixo. Sim, vai ficar um bolo super chocolatudo. Corto os morangos ao meio e vou colocar aqui na volta todinha do nosso bolo também. Com os morangos, agora a gente segue aqui com raspinhas de chocolate, que também vou distribuir para todo o bolo. Nosso bolo super chocolatudo. E pra finalizar, morangos e cerejas enfeitando. E olha aí o nosso resultado, cortando uma fatia aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha a nossa fatia saindo especial pra vocês. Pessoal, no capricho, vocês podem colocar castanhos, o que vocês quiserem no meio também. Fica uma delícia. E olha o capricho da nossa fatia. Obrigada a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Ah, vamos cortar aquela colherada. E olha que lindo.